... Nem acredito que eu coube nesse buraco. Zinho, meus parabéns. Muito obrigado. Falta mais a consônio pra gente consertar hoje? Hum... Só aquele ali. Mas é o último. Então vamos lá. Vamos logo! Essa deve ser a venda do sonho! Então eu vou lá distrair ele e vou se apegar por trás! Ô tio! O QUE VOCÊ QUER? Não vi que eu estou ocupado! Eu só queria saber porque você tem olhos vermelhos! Você deve ver melhor com eles! GRANDE BESTEIRA! Pra onde ele foi? O que vocês fizeram? Proteja os olhos garoto! A coisa ali vai ficar feia! Agora você vai ver uma coisa! PUSH! 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 Quero ver você assombrar o sonho dos outros agora! PUSH! 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 PUSH!